3 de junho, abraçando em especial a minha nobre colega advogada, Mariaida Pereira Faria. Mariaida Pereira Faria, dileta colega advogada. Ela é do Rio de Janeiro, ela é carioca. Lembrei até da música agora, não dá pra confundir com fone musical, então não vou cantar, vou só recitar. Ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca. Depois a gente vê a música. Mariaida Pereira Faria, mora em Calcaia, no Ceará, doutor Euclides. Um abraço, um abraço para toda a defocacia de Calcaia, este município belo aqui no norte de Fortaleza. Mariaida Pereira Faria, advogada militante na Justiça Federal, advogada militante na Justiça do Trabalho, advogada militante na Justiça Cível do Ceará, no Fórum Clóvis Bevilacqua, no Tribunal de Justiça. Mariaida Pereira Faria, especialista em Direito Militar, estudou no Colégio Plínio Leite, na Faculdade Ateneu. Mariaida Pereira é advogada formada pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Advogada na banca, Mariaida Faria, advogada. Desejo tudo de bom na sua vida, nobre colega advogada, especializada no Direito Penal, Direito Penal Militar, professora, autora e colega advogada, em nome de quem eu saúdo aqui toda a defocacia. Já fizemos muitos protestos juntos, vídeos juntos, entrevistas. É uma advogada aguerrida, que defende a advogacia. Então, feliz aniversário para minha nobre colega, em nome de quem eu saúdo a todas as advogadas.